Olá, tudo bem? Aqui é o Leonardo Otter, fundador do Sob Budismo, e hoje a gente vai começar mais uma série, que eu acho bem interessante, que chama Gotas de Sabedoria. Então eu vou pegar uma citação e vou comentar, uma citação de algum mestre que eu goste, e tenho certeza que vai ser bem útil para a nossa reflexão, diariamente fazer reflexões. Então aqui, essa é uma citação de Sua Santidade, da Lailama, e aí ele diz assim, É indispensável demonstrar tolerância e paciência no amor a seus inimigos. Esse é o fundamento da vida espiritual, graças ao qual vivemos para o amor ao próximo e para o bem da humanidade. Sua Santidade da Lailama. Então assim, é uma reflexão bem simples, bem direta, até em outras tradições se fala do amor ao próximo, Jesus Cristo também falou isso. Então é o fundamento da espiritualidade, não só do budismo, do cristianismo, né? A gente olhar pelos nossos irmãos, porque mesmo que uma pessoa faça um mal, ela às vezes está se comunicando de uma maneira, ela está precisando de ajuda, mas ela está se comunicando negativamente. Então se a gente tiver um pouquinho de paciência, né? Como fala aqui, um pouquinho de tolerância, para tentar entender o lado do outro, não é fácil, não é simples. No dia a dia a gente sabe que é difícil lidar com muitas pessoas, mas a gente pode praticar a tolerância, porque é nesses momentos difíceis que a gente tem que pôr em prática o amor, a paciência, a compaixão pelo próximo, né? Que nada mais é que todas as pessoas estão conectadas a nós, né? Então gostaria de deixar essa reflexão aqui e também dar um recado, né? Se você gostou desse vídeo, para você dar um like, ativar o sininho, se inscrever no canal. E se tiver algum comentário, também pode deixar um comentário aqui. E toda quarta às 20 horas tem um encontro ao vivo, online, gratuito, né? Sobre vários temas que a gente estuda, vários livros. E você está convidado, é só se inscrever aqui, tá bom? Então gratidão por esse encontro.